Em duas cidades do suroeste do estado, equipes de polícia fizeram grandes apreensões de maconha. Em Jatai, um homem foi morto depois de uma abordagem com meia tonelada da droga. Em Rio Verde, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais maconha, tudo no fundo falso de um carro, na BR-060. O carro com toda a droga saiu de Campo Grande com destino a Goiânia. Este outro carro também seguia viagem junto. Um veículo é utilizado para verificar se existe policiamento na via e o outro para trazer a carga. Então, existe esse modo desoperante. Durante a abordagem, os policiais desconfiaram que tinha algo de errado com a lataria do veículo. Os bombeiros foram chamados e, com este equipamento, conseguiram abrir um fundo falso. Dentro, dezenas de tabletes de maconha. Sem o equipamento romato, o encarcerador nosso, seria mais difícil encontrar essa droga porque delongaria mais tempo e outras ferramentas. Depois do trabalho do corpo de bombeiros, olha só como ficou o carro. A parte traseira toda destruída. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, neste compartimento falso foram encontrados aproximadamente 55 quilos de maconha. A droga foi apreendida. Os dois motoristas dos carros foram presos em flagrante e vão responder por tráfico de drogas. E teve apreensão também em Jatai. A Polícia Militar Rodoviária encontrou cerca de meia tonelada de maconha. Tudo estava neste carro com placas de Itapira, interior de São Paulo. Durante a abordagem, teve perseguição e troca de tiros. O motorista do carro, Ronildo Camparini de Lima, foi atingido e morreu após ser socorrido.